o pessoal bom dia gente que eu tô fazendo aqui isso aqui ó é uma grama tipo aquela grama campo de futebol tipo aquela graminha do campo de futebol eu tô com a minha bomba costal aqui na costa eliminando essas gramas do meio do pasto o pasto aqui tá em processo de limpeza passar veneno que eu tô fazendo aqui eu tô eliminando com a minha bomba costal eu tô eliminando essas gramas você pode dizer com que veneno você tá fazendo isso com randap com a bifosata o pessoal conhece pessoal se essa grama aqui se você deixar no seu pasto aí pode ter certeza que ela vai invadir e vai sufocar todo o capim aqui não tem capim no lugar que tem ela ela já entrou até no outro parte do outro lado da cerca olha lá até onde ela tá indo lá essa grama aqui ó tem que eliminar ela eu ponho na minha bomba aqui para mim não andar muito quando não tem essas moita muito grande aqui pra mim não andar muito eu ponho na minha bomba 10 litros de água e 150 a 200 ml de randap é você que escolhe aí se você quiser a dose mais forte ou a dose mais fraca mas pessoal é possível sacrificar o capim capim que tá ao lado dele ó bem aqui tem capim ao lado ó mas eu tenho que passar também no capim que tá próximo a essa grama porque é melhor sacrificar um pouco do capim porque perdeu o pasto inteiro que nem aí tá lá lá para cima tem um pasto lá esse daqui ó esse parte na verdade aqui que eu tô apontando ele aqui esse parte aqui vai ter que passar no trator porque não tem como passar na bomba costal então se tiver aí dessa grama aqui no seu pasto aí ó procura eliminar enquanto é tempo porque você pode ter um prejuízo grande aí é perder todo o seu capim que depois que ela tomar conta mesmo para matar só no randap mesmo só o randap que elimina a grama aqui beleza pessoal qualquer dúvida aí vem nos comentários aí sobre a dosagem sobre o efeito dessa grama qualquer dúvida que você tiver aí o que eu mais faço é passar veneno então entendo bastante do que eu faço obrigado a você que assistiu o vídeo aí beleza deixa nos comentários aí deixa seu like se inscreve no canal vou estar postando mais dicas sobre veneno quando eu estiver passando